O atleta trans pode se encaixar nisso. A única confederação até agora no mundo que se pronunciou em relação aos atletas trans foi a Confederação Americana de Natação, que estabeleceu uma idade para que fosse feita a transição, para que assim o atleta já transicionado pudesse participar de competições esportivas. Certo. Que se eu não me engano são 12 anos, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas pode ser uma coisa desse tipo. Ah, é? E aí a gente tem que começar a tomar aqueles inibidores de testosterona. Aí a transição tem que ser feita aos 12 anos. Olha, vou falar um negócio para você. É, porque senão depois chega aquele cavalo lá. Não adianta. Mas ele falou... Não adianta tomar inibidores. Porque o homem, o menino, ele recebe exatamente testosterona desde o útero. É verdade. Você vai... Bom, enfim, eu estou falando um risco. Mas ele falou ali em Roberto. Mas aí só para concluir. Aí, assim, se você abre uma categoria dessas, O que você pode fazer é abrir espaço para que tenha esse time misto. Também. E que, por exemplo, os atletas trans possam fazer parte. A Confederação Americana de Natação, quando foi e fez essa questão dos atletas trans, todos são muito bem-vindos. Nós temos que estudar a melhor forma de ter. É a categoria para eles, né? É a categoria para eles. Aqui no Vora Nacional, a gente tem a Tiffany, né? Que transicionou já na fase adulta. Inclusive, transicionou depois de ter jogado profissionalmente na Itália, né? E que assistindo uma partida ao vivo, por exemplo... É muito diferente. Você percebe que tem mais força. É muito diferente. Então, isso pode ser um aceno para que se abra uma nova categoria, né? Mas ele falou... Eu torço para que seja para que todos possam ser incluídos. Porque o cara transicionou. É que é praticar o esporte que pratica. Mas ele falou ali a respeito. Jogos...